Bom, e o vereador doutor Issam Fares Júnior também falou da visita do deputado e desses recursos que foram destinados para Três Lagoas. Bom dia, Ana, bom dia a todos que nos assistirão e nos ouvirão. Sim, o deputado é um grande parceiro da nossa cidade. Nós já conseguimos, através do nosso mandato com ele, recursos para a saúde, para o Hospital Auxiliadora, reformou a UTI. E hoje, de dois anos para cá, qualquer pessoa que precisou usar a UTI adulta do Hospital Auxiliadora, ela está reformada em novo local dentro do hospital. Recurso do deputado Ovando lá dentro. Tem também recursos que veio para reformar o ginásio, o nosso famoso ginásio esportivo, que é o Cacilda, que fica lá na saída para Campo Grande. E um destaco também, o grande empreendimento, que é o centro esportivo, que está sendo construído. Nós vamos visitar daqui a pouco, saindo aqui desse Café com os Pastores, para visitar a obra que está já na fase praticamente conclusiva da construção do centro esportivo, que está lá no alto do Novo Oeste. Ficou um centro muito bonito, muito moderno, com arquibancada, com palco, com várias praças esportivas lá dentro. E também destaco a emenda que ele trouxe para o pessoal da Luta de Braço, que veio estar guardado, eles não conseguiram usar, mas o dinheiro está parado, disponível lá na Secretaria de Esporte do Estado, para assim que tiver organizado o centro de luta de braço, já usar o recurso. O deputado é parceirão, sempre atende os nossos pedidos na nossa cidade, tanto que ontem ele passou a ser mais um Três Lagoense, que recebeu o título de cidadão Três Lagoense por todo um trabalho prestado, todo um valor dado para a nossa cidade.